Pessoal, eu acho que é bem seguro dizer que o Alex Poitain foi uma das, se não a melhor contratação que o UFC teve nos últimos anos. A trajetória do brasileiro no MMA, que já tinha um legado consolidado no kickboxing, sendo o primeiro duplo campeão da história do Glory, foi uma das mais impressionantes pela velocidade e pelo peso dos feitos que ele conquistou. Poitain estreou em novembro de 2021, mais ou menos um pouco mais de dois anos atrás. E nesse curto espaço de tempo, ele venceu quatro ex-campeões do UFC, conquistou o Cinturão dos Médiuns em cima de um campeão dominante, subiu de categoria e se tornou o primeiro brasileiro a conquistar dois cinturões, pode muito bem se tornar o primeiro campeão de três categorias diferentes no UFC e ainda vai ficar marcado pra sempre na história, pois vai fazer a luta principal do UFC 300, o terceiro card centena da história do UFC. E de quebra, o Poitain ainda foi abraçado pelo público, não só pelos brasileiros, mas pelo mundo inteiro, mesmo sem saber falar inglês. Sem trash talk, sem forçar um personagem, Poitain conseguiu ser um dos lutadores mais queridos do UFC, sendo simplesmente ele mesmo, falando apenas chama e grunindo, fazendo ã. Dito isso, com esse fenômeno que é o Poitain, seria inevitável de total interesse do UFC estender essa relação, manter esse cara por perto. E nesses últimos dias tivemos a revelação de alguns dos planos do Poitain com o UFC, o brasileiro que acabou de renovar o seu contrato com a organização. Poitain participou nessa semana de uma entrevista com o Ariel Hawane, juntamente com seu treinador e na ocasião também intérprete, o Plínio Cruz, onde eles discutiram bastante sobre o seu futuro no UFC. Eu vou deixar vocês aqui com alguns trechos dessa entrevista. Primeiro, ele revelou um pouco dos bastidores do UFC 300, como é que foi fechar essa luta de última hora e que, de fato, o plano original era que essa luta acontecesse, a luta contra o Jamal Hill, acontecesse no Rio de Janeiro. Olha só esse trecho aí. Quando que você recebeu a ligação que você ia estar liderando a luta principal desse cara? Tava meio que certo pra mim lutar no Brasil, tava tudo certo verbalmente, não tinha assinado nada ainda, mas alguns dias antes, meu empresário ligou pra mim e falou dessa notícia, né, pra eu lutar no UFC 300, fazendo aí a luta principal. Eu adorei, porque é um tempo bom pra mim agora, né, já venho treinando, pô, não paro de treinar. Eu faço as minhas viagens, mas tô sempre treinando. Então, foi a melhor coisa que aconteceu. Outro assunto debatido foi sobre o Israel Adesanya. O Poitam acredita que a rivalidade entre os dois acabou chegando ao fim, já que não houve interesse do nigeriano em subir de categoria depois daquele desafio do Poitam no UFC 295. E se for o caso, caso eles nunca mais venham a se enfrentar no UFC, o Poitam disse que tá aberto a treinar junto com o Adesanya, porque acha que a experiência do Adesanya pode ser muito bem aproveitada. Você já passou desse ponto aí ou você ainda quer essa luta? Ah, pô, eu queria muito, mas agora, sinceramente, acho que acabou. Não sei. Eu tentei, né, pra mim não importava se fosse, né, porque era o meu cinturão ali colocando em jogo, como eu expliquei pra todo mundo. E como eu gostaria muito de ter feito essa luta, mais uma luta, né, pra desempatar entre eu e Adesanya, poderia, porque se ele fosse subir, talvez ia falar, não, você tem que fazer uma luta no meio pesado pra depois disputar o cinturão com o Alex. Eu não queria isso, porque também ele corre o risco de perder e depois eu vou lutar com um cara que perdeu? Não, então já vem direto. Era isso que eu queria, mas aí ele não mostrou interesse, então eu meio que deixei pra lá. Eu até treinaria junto com ele, entendeu, se eu tivesse uma oportunidade. Porque é um cara muito experiente. São estilos, assim, algumas coisas parecidas, mas muita coisa diferente que poderia acrescentar no nosso jogo. Tipo assim, igual eu falei, tudo pode acontecer, né, mas se a gente tivesse a certeza que seria impossível de a gente lutar, é lógico que eu faria isso, mas se eu sei ainda que vai rolar alguma coisa, é lógico que, pô, eu não vou fazer isso. Agora o trecho mais interessante da entrevista. O Poatan revelou que acabou de assinar um novo contrato de oito lutas com o FC, que começa a valer agora nessa luta contra o Jamal Hill. Oito lutas, oito lutas, quanto tempo ele acha que um atleta nesse nível dá pra fazer? Em quanto tempo ele faz oito lutas? Em três anos? Talvez uns três anos. Então no mínimo... Talvez três lutas aí. Eu tenho meu contrato agora, eu tenho oito lutas no contrato. Foi sexta-feira, né? Assim, minha relação com o FC é muito boa. Agradeço o FC, agradeço os meus empresários por ter uma boa relação, né, todo mundo sabe como funciona. Pra alguns é mais difícil, pra outros é mais fácil, mas como eu falei, eu venho fazendo um trabalho sério e estão contente com isso e faz de tudo pra... pra me deixar bem também, porque eu também tô deixando eles bem também. Pra ver que eles estão me ajudando, assim, tão contente comigo, trabalhando na empresa. Eles estão fazendo uma coisa pra me deixar feliz e eu tô feliz. O que que você tem a dizer pra esse pessoal que tá desapontado aí pelo card do RC300? Assim, eu não sei o que eles esperavam, né, quais seriam as lutas boas que agradavam eles, né, mas, pô, o que eu posso falar é que eu vou estar no card e, pô, eu vou dar o meu melhor, né, assim como eu venho fazendo, né, e conquistando essa galera. E por fim, o Poatan também deixou a entender que ele vai atrás do cinturão dos pesos pesados em um futuro próximo. E depois desse último trecho, eu vou dizer pra vocês o que é que eu acho sobre esse assunto. Você acha que antes da sua carreira acabar, você lutaria no pesado? Uhum, sim. Em quanto tempo, assim, quão logo você quer fazer essa luta no pesado? Qualquer um. Não muito tempo. Não tenho muito tempo também, pô, não foi 37 anos agora. E, pô, acho que eu já fiz tudo também, né, pô, tão pouco tempo, né, dois cinturões, né, tem, pô, muitas pessoas que estão ali nessa caminhada e ainda não chegaram nisso, mas então acho que eu posso fazer isso. E vamos lá, quando a gente pensa no futuro do Poatan, a gente pensa em dois rumos. Ou ele vai resolver a sua rivalidade com Israel Adesanya, é o que todo mundo pensa, ou ele vai atrás do cinturão dos pesos pesados. Tudo bem, eu acho que todo mundo queria ver mais uma luta entre os dois no MMA, do Poatan contra o Adesanya. Mas pensem do lado do Poatan, o que seria mais interessante? Reviver uma rivalidade em que, no momento, ele tá na frente, já que eles se enfrentaram quatro vezes, duas em cada esporte. Poatan venceu 2x0 no kickboxing e agora tá 1x1 no MMA, no geral tá 3x1. Será que vale mais a pena reviver essa rivalidade ou ir atrás de um feito inédito na história do UFC? Ser o primeiro campeão de três categorias, sendo as três as mais pesadas da organização. Se Poatan conseguir conquistar um terceiro cinturão, peso médio, meio pesado e peso pesado, seria um dos maiores feitos da história do UFC. É assunto pra colocar ele no top 10 de melhores lutadores de todos os tempos. Então, assim, se for pra escolher entre ir atrás do Adesanya mais uma vez, esperar ou então esperar pelo Adesanya pra fazer mais uma luta, ou ir atrás desse feito inédito, eu sinceramente acho que vale muito mais a pena, seria muito mais interessante pro Poatan ir atrás do cinturão dos pesos pesados. Eu acho que nem tem muita discussão a respeito disso. E como o próprio Poatan falou nessa entrevista, ele tá com 37 anos. O tempo pra ele ir atrás dessas coisas é agora, porque a carreira dele tá mais próxima do fim. Mas vamos por partes, né? Primeiro ele tem que vencer o Jamal Hill, talvez ainda tenha que enfrentar o Magomedian Kalaev. E aí, só depois, ele pode pensar em enfrentar o campeão dos pesos pesados. E vamos ver quem é que vai ser o campeão. Pode ser que ainda seja o Jon Jones? Ou talvez o Tom Asp? Não. Vamos ver, vamos aguardar. E pessoal, tá todo mundo falando da luta do Popó contra o Bambam, tá todo mundo falando do UFC Fight Night desse sábado, mas o pessoal tá esquecendo do Bellator que vai ter nesse sábado. O crossover entre PFL e Bellator, que vai ter um confronto histórico entre os campeões da PFL contra os campeões do Bellator. A gente vai ter Renan Problema, que vai enfrentar o Ryan Bader pelo cinturão dos pesos pesados. Impa Canzaganay, que vai enfrentar o Jonny Eblen. E até o Patrício Pitbull, que vai enfrentar o Gabriel Alves Braga. Ia ser o Jesus Pinheiro, mas essa luta acabou sendo cancelada. E tem outras lutas interessantes, como por exemplo, Thiago Marreta, que vai enfrentar Ioyl Romero. E o melhor lugar pra vocês apostarem, pessoal, vocês já sabem, é na stake.com. Aproveita, pessoal, aproveita que com o meu cupom Figueira você ganha 100% de bônus no seu primeiro depósito. É o melhor lugar pra você apostar tanto no card do UFC nesse final de semana, como também esse super evento do Bellator. Então clica no primeiro link no comentário fixado e já cria sua conta na stake com esse bônus de 100%. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações pra não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por ter assistido e até a próxima.